Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurizada? Aqui é o Espírito. Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês um gameplay de Unturned aqui no canal. Mas não é o Unturned que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, gurizada. Aquele tranquilo de gente entrar nas cidades, lutear, matar só zumbi. Não, gurizada. Vocês estão ouvindo esse pipoco aí? Esse pom-pom-pom-pom-pom? Gurizada, Unturned, no modo PVP. E o Espírito está com um convidado mais do que o especial. O mítico dos jogos de sobrevivência do Brasil, Marcos Misugei. Fala um oi pra galera aí, Marcos. Fala, galera. Beleza, mano. De primeira mão, mano, quero agradecer o Espich pelo convite pra participar aqui no vídeo. E é nóis, galera. Vamos aí pra treta, mano. Gurizada, eu tô aqui com o Marcos, o Misugei Games. O link do cara tá na descrição, o link do cara tá nos canais parceiros. E desde o tempo de Warzy, Infestation, o cara manda muito bem nesse tipo de jogo. Estamos no Unturned, modo online, galera. Pela primeira vez que eu tô trazendo um gameplay no modo online aqui. E vamos ver no que que dá. Então, é isso aí. Fica ligado. Vamos embora. Fica ligado, galera. Tem que conhecer o canal do Marcos, velho. Vamos embora. Olha aqui, ó. Tem um zumbizinho de boneco aqui, Marcos. É, vida louca. Já era. Era a aba reta. Matei, matei. A aba reta morreu. Galera, quero deixar claro aqui que o Espitão falou aí que eu manjo nos jogos sobrevivência. Mas, mas, no Unturned, é o cara, mano. No Unturned eu tô manjando, galera, porque eu tenho jogado direto esse modo online aqui. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Nós acabamos de gravar um vídeo lá pro canal do Marcos. Vou deixar o link na descrição também. O link desse vídeo dele. E nós morremos pra dois caras exatamente onde nós estamos indo lá. Então, praticamente, esse meu vídeo aqui é uma continuação do vídeo que saiu no canal do cara. Sacou? Entra lá, te inscreve lá. Porque, realmente, Infestation Wars E, o cara manja desse tipo de jogo. CS GO. E ele é amigo do Dolinho, malandro. Saca o Dolinho? É o Dolinho, seu amiguinho. Dolinho, amiguinho. Vamos lá. Marcos, vambora, velho. Me segue. Onde é que tu tá, bro? Bora, bora. Galera, só pra deixar claro aqui também, galera. Nesse vídeo que a gente gravou com o meu canal, o nosso tio Espit levou a maioria dos caras do servidor, mano. Isso pra vocês verem que os caras são bem ruins. Vambora. Tem subir atrás G. E eu ainda consegui não levar nenhum, né? Tem subir atrás G. Peraí. Peraí, peguei, peguei, peguei. Tá. Marcos, deixa eu dizer um negócio. Consegui não levar nenhum. Deixa eu falar pra galera aqui, ó. Nós estamos no mapa, galera. O Washington. O servidor, que eu não lembro o nome. O servidor, é difícil o cara lembrar o nome. O servidor com kit. Nós estamos com um kit policial, como vocês podem ver aí. Tu dá um barra kit. E... Sim. O mapa é Washington e a cidade, a maior de todas, é Seattle. Gurizada, dá uma olhada no que tem de loot aqui no chão, ó. Rolou uma chacina aqui. Marcos, vamos pegar umas coisinhas aqui no meio da rua, aqui, ó. Vamos. E esse táxi aqui? Eu acho que deve estar sempre combustível. Ah, ele tá com 1%. Ele tá com 1%. Cara, te liga que os caras devem estar mirando aqui, hein. Espitão, aqui é perigoso, hein. Aqui é perigoso. Vamos entrar em algum lugar aqui. Pera aí, vamos entrar nesse prédio aqui juntos. Peguei muito item no chão, vamos ver. Deixa eu ver o que... Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Mamma... Vai, cadou o cover. Mamma mia, peguei muita coisa. Ixi, peguei um... Eu peguei muita coisa. Peguei uma arma sem munição. Show de bola. Galera, vamos rasgar tudo isso. Então, os caras... Os caras devem estar lá em cima, mano. Os caras, eles ficam ali em cima, gurizada. São, no mínimo, dois players. Eles ficam ali juntinhos. Eles são tipo namoradinhos. E eles ficam ali no segundo piso. Tipo o Batman e Robin. É, tipo o Batman e Robin na versão Jailson. E eles ficam ali no segundo piso juntinhos, sabe? Abraçadinhos. Ai, ai. Nunca tá... Olha aí essa arma aí. Vazia, vazia, vazia. Você falou de olhar o server, o nome do server. Opa! Eita, porra. Calma, calma. Fica su... Olha lá, calma, calma, calma. Acertei. Boa, vamos pegar. Matou! É a lenda. Cruzado, eu tô com a lenda. Eu tô com a lenda do survival, velho. E é legal que quando ele grava vídeo... Que engraçado, cara. Primeira vez que eu mato, galera. Quando ele grava pro... Pega aqui, pega aqui. Pro canal dele. Quando ele grava pro canal dele, eu mato. Quando a gente grava pro meu, ele mata. Pega o... Tem corrente... Pega a pereta aqui, Spit. Não, pega tudo, pega tudo. Pega, 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 pega. Pega tudo e já faz pano, já. Olha só, tem que ter uma... Uma phyton aqui, mano, do Rick. Nossa. Sim, sim, uma .44, uma anaconda. É, cara. Deixa eu ver aqui. Cruzado, olha só o que eu peguei. Uma metralhadora com 30 tiros, velho. Me sujei e deixou pra gente. Tá com... Você tá de remédio aí. Tô super bem. Tô com quatro bandagens de X. Tô com quatro dressing. Não demorou. Quatro... Quatro salame? Quatro salaminho. Quer? Não demorou. Não, não, eu tenho aqui. Ah, achei que tu ia dizer o que queria. Quem, Spit? É voltando. Na hora que eu tava falando, o player apareceu. A hora que você aperta ESC aí, ó. Dá pra ver aí, ó. Pra galera ver o nome do servidor. Lá embaixo. Ah, lá embaixo. Ali, galera. Washington. O mapa é Washington. América Latina Brasil 3. Esse aqui tem PVP, né? Que é player contra player. Já tem os kits. E o muito legal que é o TPA, galera. Um player consegue dar o teletransporte pro outro. É. Pra quem quer jogar de co-op, assim. De broderagem. Melhor cor que tem, véi. Aqui tem dois... É, porque... Tem dois pentes aqui, ó. Dois pentes? Deixa eu ver. Peraí, peraí que eu vou te dar aqui. Quer? Não, não, não. Pode ficar. Eu tenho... Não, cara. Eu tô com uma metralhadora aqui, véi. Ah, então me dá. Galera, quando você for jogar, mano, só toma cuidado, galera, porque os personagens aqui... Ali, ali, player, player, player. Aonde? Calma, 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 calma. Ali, Speed. Ah, o cara se escondeu. Correu, correu. Tá aí, tá aí, tá aí. Senta a bala. Entrou. Acertei, acertei um tiro. Aqui, um aqui, Speed. Aonde? Se agachando aqui, ó. Arrastando. Aqui, o cara tá atirando em mim. Matei, matei, matei. Boa, matei. Maldito, o cara pegou kit, véio. O cara pegou kit e voltou atirando em mim. Matei um aqui também. Matamos, galera. Tá bonito o negócio. Boa. Tá bonito o negócio. Calma, eu tenho que me medicar, Marcos. Ok. Como é que tu tá aí de... Uma coisa muito legal que o Bisulgei me ensinou, galera, que a gente chega aqui, ó. Tu vai aqui, aperta com o botão direito e aperta, por exemplo, o 3. E aí já fica automático no 3 ali o... Medicamento, né? A bandagem, o dressing, o binóculo, o que seja. É, não só o 3, né? Você pode ir escolhendo, tipo, o 3, 4. Sim. Pra ficar mais rápido. Ih, Spitão, eu tô sem munição, cara. Tem outro player aqui. Tem um player aqui, Spit. Calma, 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 calma. Ai, Spit. Ele tá tirando em ti? Aonde ele tá? Aonde ele tá? Tô sem munição, cara. Me diz onde ele tá. Tá aqui, ó. Comigo. Comigo, Spit. Morre, cara. Cara, eu dei... Não vai morrer nada, velho. Peraí, vem cá, vem cá, Marcos. Vem cá, Marcos. Vem cá, vem cá. Me salvou, galera. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega aí, pega aí, dressing. Aqui, aqui, ó. Pega outra, pega outra. Nossa, o velho... Esse cara tomou 4 tiros. Esse cara... Esse cara deve tá full skill. De acordo com o Bissurgê, esse cara tancou 4 tiros, velho. Tancou muito. Curiosamente, vocês não têm noção, velho. Spit, ele respawnou aqui, mano. Claro, ele tem uma cama, algum negócio aqui, velho. Ele vai respawnar aqui de novo. Tem munição aí, não? A caminha dele aqui, ó. A caminha dele. Será? Ele respawnou aqui. Será que tem como destruir isso? Não sei, vou meter a faquinha aí. Mete, mete. Deixa eu ver, vou... É, mas... Eu tô sem faca agora. Peraí. Fica olhando aí. Caraca, Spit. Fica olhando aí, fica olhando aí. Eu vejo mó susto. Matei, destruí, destruí, destruí. Peraí, Marcos. Deixa eu ver se eu tenho munição pra ti aqui. Eu tenho três tiros. Peraí, eu tô largando. Ali o cara, ali o cara, Spit. Calma, 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 calma. Aqui embaixo, não lá, cara. Vou pular nele. Pula, 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 pula. Aí, acertei. Calma, Spit, calma. Acertei de novo. Matei, matei, matei. Matei. Tu matou? Beleee. Matou você. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu me medicar, volta. Cara, os caras estão agulizados, tá frenético. O bagulho tá frenético. Meu, galera, pelo amor de Deus, é uma conta na Steam, que não custa nada. Unturned, que tá grátis. E jogar, botar lá, server, procurar um server e jogar online, velho. E ser feliz, velho. E dar muita risada com o teu. Se tu tiver um amigo teu, tu vai dar muita risada. E se tu não tiver um amigo, tua mão vai suar, brother. É, galera, e toma cuidado, viu, a hora que você logar, essas carinhas alegres desses personagens. Ô, me sujei, Marcos. Sobe aqui, sobe aqui. Sim. Eu larguei duas pistolas aqui no chão, vê se nenhuma tem munição. Tá. Cara, eu tenho que me medicar, velho. O cara me acertou legal, hein. Nossa. Hein, Spit, fala pra galera aí, ó, que os caras só tem carinha de santa, hein. É, tu olha pros carinha e fala assim, nossa, olha só que carinha bonitinho. Quando vê o cara, começa a atirar em ti, seus vagabundos. Deixa eu comer uma E, vou comer uma R, MRE, Marcos, o que que tu diz de MRE? Nos nossos tempos de Warzy. Isso aqui é o luxo. Vou dropar uma pra ti. Deixa eu... Opa, chegando o carro. Chegando o carro. Carro, carro. Tá sem munição nenhuma. Não, não, achei aqui. Consegui te dar. Pera aí que eu vou... Deixa eu dropar essa aqui. Eu vou tentar dropar um pente pra ti aqui. Caraca, já matamos muito, hein. Segura aqui, vou dropar mais uma pistola pra ti aqui. Vê se tem munição aí. Tem munição aí? Ah, tu tem que pegar primeiro, né. O Spitão é tão afobado que quer que o cara veja munição por fora da arma. Eu não sei, eu tirei e tem dois tiros, mas eu vou... Vamos, 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 vamos andando. Vamos. Com certeza a gente vai conseguir mais munição. Bora. Será que naquele ponto onde a gente rolou o PVP que você fez a chacina ali? Será que... Deve ter muito item ali. Aqui, player. Player, player, eu vi também, eu vi também. Calma, tá muito longe, ele tá muito... Eu tenho dois tiros. Ele tá muito longe, ele tá muito longe. Ah, ele deixou o carro aqui, Spit. Ele deixou o carro aqui. Deixa ele vir, vamos deixar ele voltar, vamos deixar ele voltar. Sim, eu vou ficar escondido aqui. Aqui na oficina? Vou cobrir à esquerda, então. Tá, fica aí, fica aí, fica aí. Deixa eu ver como é que tá... Ah, ele tá subindo lá, ele tá subindo. O carro dele tá 3%. Cuidado, cuidado. Tá, vamos ficar. Fica, 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 fica. Será que o carro dele não é o verde? Tá, tá, tá. Não, mas fica, fica, fica. Tá. Vamos. O cara não sai, gurizada. Dei um cortezinho no vídeo porque o cara... O cara não sai, nós estamos aqui uns dois minutinhos. Vou tentar dar uma ruchadinha. Vamos de canto. Vai, Spit, vai. Ele tá aqui em cima. Tu tá 100% de vida? Não, tô de 60%. Filho da mãe! Que isso? Aqui, aqui ele, Spit. O papai doeu. Não deu, não deu. Morri. Me matou também. Onde é que o cara tava, velho? Ele pulou. Eu acho que ele armou emboscada pra gente. Ele pulou, desceu, nos pegou. Nossa senhora. Peraí, eu nasci aqui. Eu nasci aqui de novo. Vem, vem, vem. Dá TPA, dá TPA. Vem. Vem. Gurizada, morremos pro cara. Morremos pro Papai Noel, velho. Era o Papai Noel do mal. O cara é muito Papai Noel do mal. Só que eu já nasci do ladinho aqui. E eu e o Marcos me sujei. Vamos tentar fazer mais uma emboscada louca pro cara aqui. Vamos ver. Dá um TPA em mim, velho. Já foi. Vou pegar um kit. Caraca, Spitão, mas a gente matou muito, cara. É, foi uma pena ali. Peraí, deixa eu ver se eu consigo TPA. Não, não, não precisa, Spit. Eu já tô aqui. Não, não. Peraí que eu vou dar o TPA aqui, tio. Vem. Tamo junto, tamo junto. Vambora. Beleza, demorou. Vamos lá, galera. Vamos matar o Papai Noel, hein. Marcos me sujei e Spitão do caminhão versus Papai Noel, velho. Galera, se tu tá esperando o Papai Noel, 25 de dezembro não vai ter. Nós vamos matar esse vagabundo. E é agora. Exatamente. Vambora. Esse velho barbudo. Papai Noel se dispersou. Ele trabalha no shopping lá só pras crianças sentarem no colo dele. Olha, tem um jipe ali, Marcos. Olha, ele tá aceso, hein. Não, peraí, vamos lá. Caraca, eu tô sem estamina. Não, vem comigo. Vamos catar esse Papai Noel maldito. Ah, zumbi, velho. Zumbi, zumbi. Caramba, o negócio era não gastar bala nesse cara. Nesses zumbis aí. Eu não lembro o dia que a gente morreu, velho. Na frente do posto, né? Ai, caraca, tá me atirando. O Papai Noel me matou. De novo? Aham. Mas da onde? Só que eu não vi de onde. Ah, ele tá aí, Spitz, ele tá aí. Me matou, quase me matou. Ele tá no outro prédio. No prédio igual a esse. Não, não, pera, pera. Ele quase me matou aqui. Eu tô vivo, tô vivo. Eu tô vivo ainda. Eu dei TPA, de novo. Me matou, velho. Não foi ele, meu. Foi o tal do Trindade. Ah, então eles estavam ligados já. Nossa. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos ver. De soldado. Aí, gurizada. O espitão tá de soldado agora. Cadê o me sujei? Me sujei. Eu tô peladinho. Eu tô peladinho. Vem aqui, mostra aqui pra galera ver. Olha aí. Aí, galera. Só faltou o suquinho de laranja e falar que delícia, cara. Que delícia. Ele bota no vídeo dele aquele lá. Olá, galerinha. Beleza. Eu fico sonhando com aquele gordinho. Vamos lá. Gurizada, vamos tentar matar o Papai Noel de novo. Vocês não viram. Nós já tentamos matar esse Papai Noel umas 15 vezes. A gente acha que ele tá de hack, velho. Sério. A gente já respawnou. Já respawnou. Já deu o TPA. E quando a gente vai chegar perto dele, velho, ele gira e dá um red xoxote. Nossa. A melhor coisa que tem é tomar o red xoxote, velho. Vamos lá, Marcos. Tô como soldado. Vambora. Agora eu sou um soldado, velho. We are soldiers. Ele tá em cima daquela ponte, galera. Muito hackeado. Vocês vão ter noção. Eu não vou nem passar perto dela, mano. Não, eu tô tentando ir lá na ponte. Vamos tentar lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, até agora a nossa trajetória foi boa no vídeo. Só que hacke, você sabe como é que é. Antônio, a gente tá valendo muito. Só que acontece, galera. Às vezes tem hacke nos jogos. É, é um jogo de graça, né? Fazer o quê também? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu tenho ficado muitas horas aí. Eu tenho jogado... Eu e o Insugênio nos encontramos no server esses dias. E eu tô conseguindo uns bons momentos de diversão aqui. Só que acontece de vez em quando. É, hoje em dia, jogo online é difícil, né? Os caras não se contentam e acabam usando um hackezinho. Ele tá em cima da... Ele tá em cima do guindaste, velho. Tu acredita? Pit do céu. Aqui, ó. Peguei nosso loot de volta. Pegou tudo. Peguei uma arma aqui. Cara, ele tá em cima da... Ele tá em cima da... Ó, tomei já. Já tomei. Tomou? Tomou? Tomei, tomei. Tomei um tiro. Tô vivo ainda. Vocês viram como é que tá, galera? Ele tá assim, velho. Ele mal vê a gente, ele já começa a atirar. Eu tô tentando atirar nele pra te distrair. Sim, entendi, entendi. Eu vou tentar... Eu vou tentar craftar algum remédio, alguma coisa pra mim aqui. Eu vou tirar toda a roupa, velho. Ah, que horror, galera. Desculpa, vocês vão ter que aguentar essa cena. Que é pra eu fazer um medicamentinho pra mim aqui, velho. O cara... O cara tá hackeado. São dois, Espírito. São dois. Nossa. Morri. Aí não dá, velho. Morri, Espitão. Não tem como, Cruzado. Morri, galera. Morri, galera. Não tem como, Cruzado. Vocês vão ter noção do que tem de loot no chão, sabe? Só que não tem como a gente chegar lá. Sim. São dois, viu, Espírito. Cuidado. Não, beleza. Travessei a rua, ó. Ah, galera. Infelizmente... Cruzado, esse vídeo vai ficar por aqui. Uma pena mesmo. Eu e o Marcos conseguimos levar aí uns caras aí. Uns quatro, cinco caras. A diversão tá... Ó, tomei um tiro. Trindade. Cruzado, esse cara é o hack, né? Esse cara é muito hack. Tá todo mundo xingando ele no... No server aí. No chat, né? É. Espero que vocês... É, no chat. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Uma pena terminar desse jeito com o hack, mas... One Turned tá bacana mesmo. Eu só tinha trazido até hoje vídeos pra vocês no offline. E pela primeira vez trazendo no online. Um jogo gratuito na Steam. A Steam é gratuita. O jogo é gratuito. E é só tu entrar no server. E quem sabe tu não encontra o espitão. O espitoso aí. Ou o Marcos me sujei. A lenda dos jogos de sobrevivência. Dá um salve final aí, Marcos. Falou, galera. Valeu demais, Spitz. Muito obrigado aí pelo convite aqui, né, mano? Que isso, que isso. É isso, cara. Em breve... Valeu. Mais vídeos também no meu canal com o Spitz. Tem. Tem vídeos lá no canal do Marcos. Muitos jogos de sobrevivência. Ele traz... Ainda traz alguma coisa de Infestation. Tá trazendo CSGO. Não sei se tá trazendo Aftermatch, mas... Aftermatch tá... Não é dos mais, galera. O Romero's Aftermatch. Mais jogos de sobrevivência, sim. O cara manja mesmo. Eu quero trazer mais jogos de survival com o Marcos. Sim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o joinha no vídeo. Se tu curtiu bastante, clica em adicionar. Coloca nos teus favoritos do YouTube. E também não custa nada. E não te esquece de compartilhar. Passa adiante esse vídeo. Passa adiante o canal SpeedCorp aí nas redes sociais. Que tu tenha perfil no Facebook e no Twitter. Curizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E como eu queria ter uma bazuca teleguiada pra dar um tiro na boca desse hacker. Mas não temos. Não temos. Valeu, galera. Valeu. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.